Beleza galera do canal, tudo bem? Mais um vídeo top aqui de dicas Essa vai ser pra quem tá com problema no vidro De ele chegar na metade do caminho aqui E ele simplesmente voltar Esse carro aqui, quando eu peguei ele Ele tinha esse problema Em três vidros Só no vidro do motorista que não tinha Eu vou deixar um videozinho aí pra vocês verem como ele fazia Ele chegava até na metade do caminho E simplesmente voltava Por que o vidro volta do nada? É um sistema que a maioria dos carros tem de antes mangamento Caso aconteça de alguém deixar o braço Assim no meio do caminho Quando tá fechando o vidro Pra não machucar o braço ou a mão O vidro simplesmente volta Ele detectou que tem um braço obstruído Construindo o fechamento total do vidro Ele volta Isso funciona perfeitamente Se os componentes do vidro, essa calha interna aqui do vidro Essas borrachas Estão em perfeito estado Não tão ressecada Não tão suja Porque se tiver alguma coisa errada aqui Ele vai pesar Ele vai perceber Ele vai entender Que tem um braço Que tem uma mão ali Impedindo o fechamento dele E vai voltar Por isso que ele chega no meio do caminho E volta Porque ele entende que tem algo obstruindo Mas não é Uma mão, um braço É simplesmente que as calhas fizeram que o motor pesasse Como que eu solucionei esse problema Fazendo limpeza e lubrificação das calhas Como que eu fiz essa limpeza Usando um cabo aqui de escova Você pega um pano Pano normal Divide aqui em dois o pano Coloca o cabo de escova aqui Vai ficar assim Você pega Simplesmente água e detergente Pode ser qualquer tipo de detergente Eu uso detergente neutro Você abre totalmente o vidro Abriu Você molha aqui Deixa bem molhado Não tem problema E vai limpando Limpa ele todo Limpa, limpa A primeira vez que eu fui fazer isso O pano saiu preto Dá um grau nele todo O objetivo é ficar assim mesmo pesado para limpeza Se precisar dobra três vezes o pano Deixa bem limpinho Limpa aqui em cima Deixa todo zero Dessa vez não está tão sujo Você viu até que vocês poderam ver Que ele não estava nem agarrando A primeira vez que eu fui fazer esse aqui Ficou preto o pano Vocês vão fazer isso nos quatro vidros Isso é uma manutenção preventiva Eu faço de vez em quando Essa limpeza aqui nessas calhas Aí você deixa aberto aqui por um tempo Para ele secar A primeira vez que eu fui fazer essa limpeza A primeira vez que eu fui fazer essa limpeza A primeira vez que eu fui fazer essa limpeza A primeira vez que eu fui fazer essa limpeza A primeira vez que eu fui fazer essa limpeza A primeira vez que eu fui fazer essa limpeza A primeira vez que eu fui fazer essa limpeza A primeira vez que eu fui fazer essa limpeza A primeira vez que eu fui fazer essa limpeza A primeira vez que eu fui fazer essa limpeza A primeira vez que eu fui fazer essa limpeza A primeira vez que eu fui fazer essa limpeza A primeira vez que eu fui fazer essa limpeza A primeira vez que eu fui fazer essa limpeza Agora pessoal, já limpei todos os quatro vidros, ó, com um pano aqui, ó, escovinho, pano, o que que eu vou fazer agora? Deixar os quatro vidros assim abertos, ó, pra ele secar esse detergente e essa água, ó, tá um pouco molhado, aí depois eu vou mostrar o segundo passo. Agora secou uns 15 minutos, pessoal, aqui, vamos pro segundo passo, que seria o WD-40. Você pega e dá uma lubrificada aqui, ó, em todas as borrachas. Show! 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 Tudo fechando levinho, olha galera, vamos abrir os quatro vidros. Descendo levinho os quatro certinho, vamos fazer subir, ó, tudo certinho, vamos ver do outro lado. Fazer os quatro baixar. Show! Subir. Então deu boa. Galera, espero que você tenha gostado do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e tamo junto, valeu!